Fala galera do YouTube, mais uma vez aqui com vocês Vou fazer uma comparação hoje de dois carros diferentes Não são da mesma categoria Mas como o Nivus está praticamente vendido, eu vou entregar amanhã E entrou o City, então vou fazer uma comparação Depois vocês comentem o que vocês acham, qual vocês comprariam Carro de R$ 110.000 a R$ 120.000, praticamente o mesmo preço Vamos primeiro para o City Esse aqui é um City EX 2023 1.5 automático Com essa traseira linda de BMW Esse aqui é um branco perolizado Vamos dar uma olhadinha aqui na frente Já venho com essas rodas Aro 17 Farol de milha Isso aqui é a geração nova, né? Aí o Nivus aqui do lado, para vocês darem uma olhada nos dois juntos Qual vocês comprariam Esse EX normalmente não vem de fábrica, bancos em couro Mas esse aqui a pessoa pediu para colocar na concessionária Vamos dar uma clareada aqui Aqui ó, os bancos novinhos Esse aqui está com apenas 3.000 km rodados 3.200 Como eu falei, é um EX, ele é bem completo Abriu a saturação aqui Vamos mantê-la aqui para entrar aqui Pronto Dá para ver melhor Aqui está dentro da garagem Só Aí o celular fica meio perdido Olha que legal Esse aqui é um modelo novo, né? Chave por presença A chave está no meu bolso Então é só apertar o botãozinho aqui Esse volante já Por ser um modelo novo, né? Atualizado, igual o da HR-V Do Civic novo Olha lá a quilometragem desse aqui 3.245 km 2023 Multimídia Um ar aqui digital Não sei se é digital Porque os visores São iluminados aqui, ó Não aparece no multimídia Não aparece mais aqui Então não sei se é digital ou analógico Mas vamos lá Câmbio automático 1.5 Motor aspirado, né? Carro bem bonito Ficou bem Bem moderno agora Essa versão Do City Tem a versão hatch também Essa é a sedan, né? Então grave aí, pessoal Um City 2023 Com 3.200 km Branco perolizado Completo Com banco de couro Rodas A17 Farol de milha Sensor de ré Câmera de marcha ré E agora vamos para o Nivus Que está praticamente vendido Mas fazer uma comparação Que você preferia, né? Ali um sedã Isso aqui seria um Um hatch Um Egon Um SUV Não dá pra saber Essa categoria é meio indefinida, né? Mas olha Essa cor é muito bonita, né? O Nivus tem essas rodas Também era o 17 Na verdade eu falei errado Pra vocês, né? O City era o 16 Como é um vídeo Não é um vídeo de venda Vamos chegar aqui Não tem pressa nenhuma Era o 16 Eu falei errado Falei 17 Então é o 16 O Nivus vem com essa cor azul Um azul bem bonito Dá uma voltinha nele aqui E depois vamos ver por dentro O Nivus é 2022 Highline 200 TSI Motor 1.0 turbo Então City aspirado 1.5 1.0 200 TSI A sensação de dirigir o Nivus É como ele fosse um esportivinho Por causa do turbo Aumenta o giro E sai mais rápido Mas 1.5 ali Não deixa Deixa nada a desejar Vamos dar uma olhadinha aqui Por dentro do Nivus O Nivus já vem de sério Por ser Highline com esses bancos em couro Que na verdade É sintético São três cores Cinza Cinza claro E meio É um cinza escuro Um cinza claro E um cinza mais claro Três tons de cinza Esses dias eu tinha feito Uma comparação Do Nivus Com uma T-Cross A T-Cross foi vendida O Nivus é mais completão Que é o painel 100% digital Então ele é mais invocadão Volante multifuncional O do City também é Multimídia aqui é maior Aqui sim é ar digital Porque aparece os números até Digitalzinho aqui Também é start-stop Botão Start-stop aqui no painel Central né Do City Seria aqui na lateral É um carro bem legal também Vamos dar uma olhada Nos porta-malas Dos carros Pra ver qual vocês escolheriam Deixa eu desligar aqui É difícil ver Eu tenho Tenho filho Tenho dois filhos Apesar que um já Praticamente não anda comigo Qual seria melhor De espaço Pro porta-malas Os porta-malas Ou porta-malas Do Nivus Divisão aqui Você pode baixar essa parte Ou baixar essa Pra aumentar os litros Como é um vídeo Não é informativo 100% Tá galera Nem tomei que cuidar De estudar Pra ver quantos litros tem Ou deixa de ter É mais no visual mesmo Vamos abrir aqui O City Também é espaçoso Também é espaçoso Aqui O que dá diferença É a boca aqui Que ela é bem estreita Você abrir ali do Nivus Pra você colocar As coisas maior E sai o tampão Vai até o final A diferença Bom galera É isso aí É um vídeo Só de especulação Só pra mostrar os carros mesmo Sem nenhum intuito De especificações técnicas Em litros E quanto cavalos tem de motor É mais um vídeo Aqui pra gente Ver os dois de perto Tá na garagem Fica fácil fazer Geralmente nos casos Ficam em lojas de parceiros E eu trago Só quando tá vendido Pra casa Pra entregar no dia seguinte Eu vou fazer uma vistoria Que é o caso Do Nivus Que vai ser feito Outra perícia Já foi feito Mas o comprador Quer fazer uma cautelar E tá certíssimo Vai comprar um carro Faça cautelar Que é a melhor coisa que tem Pra você ficar tranquilo Galera É isso aí Se vocês puderem Inscrever no canal Tô faltando Acho que 11 inscritos Pra bater Mil inscritos Não é fácil Ter mil inscritos no canal Instagram É muito mais fácil Youtube Não é todo mundo que assiste Se vocês puderem me ajudar Lá e se inscrever no canal Vou ficar grato Galera É isso aí Até o próximo vídeo Tchau